Seja Deus As ruirão E você vai levantar a bandeira Da vitória em tuas mãos Não pare de louvar Não pare de louvar Não pare de louvar Ao Senhor Não pare de louvar Não pare de louvar Não pare de louvar Ao Senhor Não pare de louvar 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 Ao Senhor Não pare de louvar Não pare, não desista de louvar Irmão Porque o louvor liberta A alma faz corrente cair das suas mãos Os anjos do Senhor já descem Pois ouviram o seu clamor Então levante sua voz e cante Deus vai receber o teu louvor Não pare de louvar Não pare de louvar Não pare, não pare, não pare De louvar ao Senhor Não pare, não desista de louvar Não pare de louvar Não pare de louvar Não pare de louvar ao Senhor Não pare